Há 25 anos no mercado, a corretora Seguros BRB busca atender com excelência os clientes que procuram garantir a segurança de sua família e a proteção de seus bens materiais. São diversos produtos como o Seguro Empresas, que além de pensar na proteção de seu patrimônio, entende que o bem-estar de seus funcionários é a garantia de um diferencial competitivo. Outro produto importante da corretora é o Seguro Residência, desenvolvido para proteger o seu patrimônio e garantir a segurança de sua família. A corretora também proporciona o Seguro de Vida, afinal, investir na tranquilidade da sua família é a garantia de enfrentar com segurança os imprevistos da vida. A corretora Seguros BRB também ajuda você a realizar sonhos. Com o CapSonho você economiza e recebe de volta tudo o que economizou, atualizado pela taxa referencial. E ainda concorre a prêmios de até 1,4 milhão. E quem pensa que acabou por aí, a corretora também oferece o Seguro Alto, que garante a segurança do condutor e seu veículo. Com assistência 24 horas e diversas formas de contratação. E o melhor, pagamento facilitado. A corretora Seguros BRB é uma empresa de confiança, credibilidade e qualidade que está próxima de você e oferece o maior leque de opções de seguros do mercado do DF. Para mais informações, acesse segurosbrb.com.br